Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, como hoje é segunda-feira, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês. E essa semana já começou com uma notícia muito, muito boa, porque hoje mais cedo a Epic Games anunciou todos os detalhes do evento ao vivo do Travis Scott, que vai acontecer no mapa já nessa quinta-feira. Hoje eu postei um vídeo no canal comentando todos os detalhes desse evento ao vivo, e só recapitulando para vocês, esses aqui são os horários e datas do evento ao vivo do Travis Scott. Ele vai acontecer cinco vezes dentro do mapa, primeiramente vai ser nessa quinta-feira, dia 23, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, depois na sexta-feira de manhã, às 11 horas, e no sábado em três horários diferentes, a 1 hora da manhã, ao meio-dia, e também às 7 horas da noite, no horário de Brasília. Então você pode ver o evento ao vivo no horário que você quiser, ok? E se você assistir qualquer evento ao vivo, você já consegue na conta três itens gratuitos, duas telas de carregamento, e essa Azadelta, como dá para ver na tela. E um detalhe interessante dessa Azadelta, é que ela vai ser uma Azadelta que você monta em cima, assim como a Azadelta da Tenitina lançada nesse passe de batalha, assim como mostra o Travis Scott montado em cima da Azadelta, e essa aí, a skin do Travis Scott, que pelo jeito vai ser lançada na loja já nessa semana. Não se sabe ainda a raridade da skin, mas como se trata da série ícones, possivelmente ela vai custar 1.500 E-Bucks, mas por enquanto nada confirmado, possivelmente vai ser mais ou menos esse preço aí, tá? E olhem só, amanhã a manhã vai ter a atualização 12.41, e já vai ser lançado no jogo os novos desafios do Travis Scott, e como eles já anunciaram, você resolvendo todos os desafios, você consegue na conta mais três itens gratuitos, um gesto, um estandarte, e também o spray, como dá para ver na tela. Por isso, amanhã, fique ligado aqui no canal, eu vou trazer todas as novidades da atualização 12.41, mas como se trata de uma pequena atualização, né, possivelmente não vão ter tantas novidades e vazamentos, é possível, né, que só tenha basicamente esses desafios do Travis Scott lançados aí no jogo, tá? De qualquer forma, é claro, se tiver outra novidade, eu vou trazer no canal amanhã. E um detalhe muito importante do evento é sobre você entrar um pouco antes na partida. Olhem só o que eles colocaram no site deles. Entre cedo no jogo. As portas abrem 30 minutos antes de cada show. Então, entre cedo para garantir o seu lugar. Nosso objetivo é acomodar o máximo de pessoas possível, mas se a capacidade for atingida, tente participar de um dos outros shows. Então, esse é um aviso muito importante para você não ficar de fora aí dos shows. Então, como o primeiro show vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite, você tem que entrar na partida mais ou menos 7 e meia, tá ligado? Para não ficar de fora, assim, né, você consegue assistir o show, né, muito de boas. E um detalhe muito interessante também é sobre o copyright, né? Quem faz live na Twitch, ou quem faz live no YouTube, vídeo no YouTube, com certeza tá preocupado com a questão do copyright aí das músicas do Travis Scott. Mas ele já tiver a solução para isso. Olhem só o que eles colocaram no site deles. Estamos trabalhando com nossos parceiros nas regras para a criação segura de conteúdo para o evento. Continuaremos a atualizar essa página. Habilite suas opções do criador para evitar a maioria dos áudios licenciados no Fortnite que podem criar problemas. Como criador, você pode usar essa configuração para evitar a reprodução do áudio licenciado como em gestos nas suas partidas. E observação, essa configuração não se aplica, claro, às músicas do evento Astronomical. Por isso, se você for fazer a live do evento ou fazer um vídeo do evento, você não vai ter problemas com a música, você não vai tomar strike no seu canal, alguma coisa do tipo. Então, né, fique tranquilo quanto a isso, ok? Então, acho que é basicamente isso, né, para vocês ficarem ligados. O primeiro evento, o primeiro show do Travis Scott vai ser na quinta-feira à noite. E claro, né, se você perder, eu vou trazer no canal o mais rápido possível para vocês. Então, mande esse vídeo para o seu amigo, né, que nem estava sabendo desse evento para todo mundo poder assistir o show ao vivo do Travis Scott nesta semana, com certeza. Vai ser muito, muito insano. E, manos, olhem só. Agora há pouco eu falei sobre itens gratuitos que vão ser lançados, né, completando os desafios do Travis Scott e também participando do show dele. Porém, os outros dois itens gratuitos vão ser lançados já nessa quarta-feira, dia 22. De vez em quando acontece o Twitch Rivals, que para quem não sabe, é um torneio, né, que reúne streamers, pro players de Fortnite e que tem recompensas gratuitas caso você assistir. E o próximo Twitch Rivals vai ser nessa quarta-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. E se você assistir as lives, você pode conseguir na conta dois itens gratuitos esse envelopamento e o spray, como dá para ver aí na tela. Por isso, se você quiser ganhar esses dois itens grátis, é só você vincular sua conta da Epic Games com a Twitch e assistir a live, né, Twitch Rivals, na quarta-feira à noite, que você tem a chance de conseguir os dois itens gratuitos. O envelopamento, sinceramente, eu achei bem daorinha até, né? E, bom, olhem só, manos, mudando agora um pouco de assunto, eu quero falar sobre o guarda-chuva, né, de vitória dessa temporada. Todo mundo sabe que toda temporada, quando você vence uma partida do modo solo dupla ou esquadrão, você consegue um guarda-chuva gratuito. E o guarda-chuva dessa temporada é esse aqui. E um detalhe muito interessante, que eu pelo menos não tinha percebido, é que em cima do guarda-chuva tem o símbolo da Equipe Espectro. Então, pelo jeito, esse guarda-chuva pertence à Equipe Espectro, à Equipe do Midas, tá ligado? Um detalhe que eu achei bem interessante, que eu pelo menos não sabia, eu achei bem legal, né, mostrar para vocês, caso vocês não sabiam também. E olhem só, eu quero falar agora sobre o ônibus de batalha. Todo mundo sabe que desde quando a skin do Deadpool, né, foi lançada no game, o design do ônibus de batalha mudou, ficou com a temática Deadpool. E, bom, nessa última semana, o quarto do Deadpool, né, ficou totalmente submerso. Então, pelo jeito, ele já está dando aquele adeus para a gente nessa temporada. Pelo jeito, na próxima temporada, o Deadpool não vai estar mais, digamos que dentro do menu do jogo, dentro do quarto dele, tá ligado? Então, tipo assim, se você notar, o ônibus de batalha já começou a mudar um pouco. Como dá para ver nesse post publicado no Reddit, a tinta do ônibus está começando a desaparecer. Ela está voltando a ficar, né, da cor azul, que, no caso, é a cor padrão do ônibus de batalha. Então, pelo jeito, né, muito em breve, o ônibus vai voltar, né, a ficar com o seu design padrão. Infelizmente, né, porque, sinceramente, eu gostei muito desse estilo dele, Deadpool. E, gurizar, um assunto bem legal para comentar com vocês é sobre mudanças no jogo. Tipo assim, recentemente, o streamer Cypher, que é um streamer muito conhecido, ele postou um vídeo lá no seu canal do YouTube, comentando algumas mudanças que poderiam acontecer no jogo ainda nessa temporada. E, de acordo com os comentários do vídeo dele, o pessoal concorda demais com a opinião dele, tá ligado? Enfim, olhem só as sugestões que ele falou. Uma delas, para melhorar o desempenho, no caso, né, de lag, estabilidade de FPS, e também de redução de ping. Sinceramente, eu concordo 100% com isso. Tem alguns servidores, né, que realmente estão muito ruins. Trabalhar um pouco mais no modo arena, aumentar a mobilidade, colocar mais veículos, fendas, e também turbilhões. Eu concordo em partes com essa sugestão. Eu acho, né, que helicóptero e barco tá bom até de veículo no mapa, pra não ficar tão poluído, tá ligado? Mas, realmente, a volta das fendas será uma parada bem interessante, quem sabe, nessa temporada. Mais itens de cura. Reintroduzir de volta as armadilhas com dano reduzido, 125 ou 100. Bom, e sendo bem sincero com vocês, eu tô muito feliz que as armadilhas não estão no jogo. Eu não sinto nem um pouco a falta delas, né, mas, enfim, é a sugestão dele. Trazer de volta o rifle da infantaria. Remover a C4 de partidas competitivas. trazer de volta alguns pontos de interesse antigos, como, por exemplo, torres tortas. É uma ideia, né, que o pessoal gosta muito, mas, sinceramente, eu acho muito difícil mesmo a Epic Games trazer de volta locais antigos. E, por fim, a última sugestão que ele comentou é trazer de volta alguns itens divertidos, como, por exemplo, granada de impulso, granada de onda de choque, granada de dança, e tudo mais. E essa sugestão, mano, sinceramente, eu concordo demais. Tipo assim, recentemente foi lançada a plataforma de amortecimento, que eu achei um item super divertido de ser usado nas partidas. Eu gostei muito do item e eu sinto um pouco de falta até, né, da granada de dança, da granada de onda de choque, né, como ele comentou no vídeo. Eu acho, né, que será muito legal esses itens voltarem para deixar a gameplay um pouco mais dinâmica. Só que, claro, né, são apenas sugestões que ele comentou no vídeo, nada confirmado que vai chegar, né, mudar no jogo no futuro de qualquer forma. Eu achei um assunto bem interessante para ser comentado aqui no vídeo. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda com ele ou não. nesse vídeo é sobre o reembolso do gesto chimichanga. Tipo assim, recentemente o gesto chimichanga foi colocado na loja com o preço errado, custando 500 e-bugs e, na verdade, ele custa apenas 300. Então, todo mundo que comprou o gesto na loja por esse preço já recebeu o reembolso na conta. Só que, pelo jeito, alguns jogadores sortudos, ao invés de ter recebido apenas 200 e-bugs como reembolso, receberam 500, exatamente. Só que esse bug já foi corrigido pela Epic Games, olhem só o que eles colocaram no Twitter. Reembolsos foram aplicados para jogadores que compraram o gesto chimichanga por 500 e-bugs. Jogadores que haviam recebido inicialmente o reembolso de 500 e-bugs por engano já tiveram valor corrigido para 200 em suas contas. Por isso, se você pensou que tinha se dado bem por conta desse bug, na verdade, agora, ele já foi corrigido. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera do show ao vivo do Travis Scott. Eu, sinceramente, acho que vai ser muito bom, já que o show ao vivo do Marshmallow no ano passado foi um tremendo sucesso na comunidade. Todo mundo gostou praticamente, tá ligado? Eu acho que o show do Travis Scott não vai ser diferente, vai surpreender todo mundo também. E eu espero mesmo que esse evento ao vivo não ocorra bugs porque, é sério, mano, minha conta é muito bugada e em praticamente todos os eventos ao vivo acontece um bug na minha partida. Eu espero que dessa vez não ocorra nenhum bug. Por favor, Epic Games, me ajuda aí. Mas, então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo aí das recompensas gratuitas que vão ser liberadas aí durante essa semana, tá ligado? Em relação ao show ao vivo do Travis Scott e se seu amigo não é muito fã do Travis Scott para ele ficar sabendo que nessa semana a skin dele vai ser lançada aí na loja de itens do jogo. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!